E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês aqui no canal uma dica muito legal pra quem tá sofrendo com zumbido no ouvido Saiba que o seu celular pode te ajudar E como é que funciona isso? Eu vou te mostrar nesse vídeo um aplicativo específico para quem tem problemas auditivos Dentre eles o zumbido no ouvido Que é algo muito comum e que afeta milhões de brasileiros todos os anos O aplicativo que nós vamos utilizar vai conseguir detectar primeiramente Onde estão seus problemas auditivos, onde tá um zumbido no ouvido e tudo mais E depois vai condicionar o seu ouvido a um som similar E depois de algumas semanas você vai perceber o resultado E com isso a melhora então da sua audição Bem interessante né? Então bora conhecer nesse vídeo mais essa dica que vai ajudar você a melhorar a sua audição Confere Bom pessoal, então para conseguirmos acabar de vez com o zumbido no ouvido Utilizando o nosso celular Nós vamos baixar o aplicativo Healing Guardian Que é um aplicativo da Biosom Ele é específico para quem tem perca auditiva e também zumbido no ouvido A avaliação dele na Google Play só pra você ter ideia é de 4,5 Então eu vou deixar para vocês o link na descrição Aqui nós vamos tocar em abrir Na primeira tela do aplicativo Se você não tiver uma conta você vai clicar aqui em cadastre-se Aqui você vai colocar um e-mail, uma senha e vai fazer o cadastro Ou então você pode fazer o cadastro também com a sua conta Google ou com o Facebook Bom pessoal, depois disso você vai ter aqui essa interface Tá? Aqui em cima você vê a logo da Biosom Agora pessoal, é importante que você saiba que o aplicativo só vai funcionar com fone de ouvido Então você deve inserir o seu fone de ouvido De preferência um fone de ouvido de qualidade Então beleza, já inseri aqui o fone de ouvido Depois de ter então inserido o fone Você deve ajustar o volume Master para 53% Então você vai clicar aqui em mais E aqui então você vai diminuir o volume até 53% Que é quando ele fica azul Nesse volume o aplicativo consegue configurar Aqui a gente vai encontrar 9 índices E é assim que o aplicativo funciona Como se fosse um piano A sua audição tem uma estrutura similar a um piano Onde tem várias teclas e cada tecla dessa é como se fosse uma parte da sua audição E aqui a gente vai condicionar esses índices Para que o aplicativo possa entender aonde você tem perca auditiva e zumbido no ouvido E aí você vai configurar os índices E ajustar eles para o mínimo audível Ou seja, quando você começar a escutar um som em cada índice Você vai parar eles Beleza? Então vamos lá pessoal Você vai começar aqui agora a aumentar os índices Primeiro aqui no lado esquerdo Então aqui no meu primeiro índice Eu consigo ouvir um zumbido mínimo Aqui nessa faixa Você vai fazer isso com o segundo também Depois com o terceiro E pronto Já fizemos com todos Então começou a ouvir um zumbidinho diferente Você para o índice E tenta fazer isso com a maior precisão possível Porque é assim que o aplicativo vai conseguir identificar o seu zumbido Então nós começamos a fazer pelo lado esquerdo Agora você vai clicar aqui em cima em direito E vai fazer exatamente a mesma coisa Então você vai configurar aqui E quando começar a ouvir um pequeno zumbido Pode parar Beleza pessoal? Então já condicionei aqui também os meus nove índices E beleza então O aplicativo já está configurado Não é algo demorado É só algo que você tem que ter muito cuidado No caso aqui eu fiz mais para demonstração Mas está bem configurado até Bom, agora a gente vai clicar aqui no botão iniciar E nós vamos marcar por quanto tempo nós queremos condicionar o nosso ouvido Lembrando que esse som que está sendo tocado no nosso fone Não é bem um zumbido Ele é um som que consegue corrigir a sua audição Então é bem legal esse aplicativo E aí como é que a gente vai fazer? Aqui pessoal, você vai condicionar o seu ouvido para ouvir esse som diariamente E aqui eu recomendo que você coloque uma hora ou 120 minutos Ou seja, duas horas Para você conseguir ter uma melhora no seu ouvido E aí você seleciona quanto você quer Eu vou colocar aqui no meu caso duas horas E vou dar um ok Aqui então a gente vai ter pessoal Um painel que vai mostrar para nós Todo o nosso progresso durante a utilização do aplicativo Então aqui você vai conseguir controlar O quanto você está utilizando o aplicativo para melhorar a sua audição Aqui embaixo mostra os lados aqui do fone E o quanto você já ouviu dentro do aplicativo No caso aqui, ainda falta uma hora e 59 minutos E ele vai tocar um sonzinho muito baixo no seu fone Você pode continuar utilizando o celular normalmente Desde que esteja com o fone Dá para você fazer tudo normalmente Mas continua com o fone no ouvido Porque ele vai condicionar o seu ouvido a ouvir este som E com isso você vai perceber uma melhora significativa Dentro de algumas semanas Geralmente com duas semanas você já percebe Que aquele zombido que está no teu ouvido Já melhorou muito, tá? E em muitos casos já há a melhora completa Isso porque esse é um aplicativo desenvolvido com uma tecnologia Para resolver esse problema Não é balela É realmente um aplicativo muito funcional E que tem ajudado muitos usuários A solucionar o problema da perca auditiva E também do zumbido no ouvido Bom pessoal, eu espero que este vídeo possa ter te ajudado E se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo Vou deixar o link do aplicativo na descrição do vídeo É um aplicativo excelente Só que tem um porém, tá? Ele é um aplicativo grátis por 30 dias Mas eu acredito que vale a pena porque você já começa a sentir resultado com duas semanas Então na quarta semana o zumbido do ouvido já vai ter sido eliminado Então vale a pena você testar Mas eu estou destacando essa parte para vocês Para você poder utilizar bastante o aplicativo durante os primeiros 30 dias Que é quando o aplicativo é gratuito Beleza? Ele não tem nenhuma limitação e você pode utilizar todos os recursos do app durante esse tempo E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, compartilha com seus amigos Se inscreve e confere outros vídeos listados na tela Valeu, até a próxima então Muito obrigado Tchau, tchau